Estou aqui com o deputado Edivaldo Magalhães, que vai falar também sobre esse assunto, que foi um assunto dominante, como já falei para você, aqui tanto no plenário, principalmente nos corredores da Assembleia Legislativa, assim como está nas ruas e nas redes sociais, que foi a exoneração do secretário Alisson Bistene na tarde de ontem. Deputado, é verdade que muitos deputados da base de sustentação sequer sabiam dessa troca ontem? Ninguém sabia da troca. Foi uma decisão tomada ontem que confirma o método adotado pelo Executivo quando vai trocar algum membro da sua equipe. Primeiro se especula muito, depois se nega a especulação e depois se substitui. Assim tem sido, pelo menos, com relação à substituição do líder. Isso assim ocorreu com relação ao secretário de planejamento. E a mudança na área de saúde não é uma mudança qualquer, é um setor sensível. Trata da vida das pessoas, não é todo dia, é a cada minuto, a cada hora. É uma mudança profunda, substancial. Nesse primeiro momento, eu acredito que não cabe aqui uma avaliação sobre o acerto ou não da mudança. Porque a gente tem que aguardar as medidas, as atitudes, para que a gente possa avaliar se as medidas e as atitudes que serão adotadas vão melhorar a prestação de serviço. Mas uma coisa é incontestável. A mudança é porque o serviço piorou muito do ano passado para cá. As reclamações são imensas. Um simples TFD tem grande dificuldade de ser autorizado. Portanto, as pessoas estão deixando de ser transportadas em dificuldades extremas, inclusive com a vida em risco, por conta de medidas administrativas mais ágeis. Nós temos como testemunha toda a região do Vale do Juruá e a região do Tarauacá. Diminuiu em muito os voos, trazendo os pacientes. Não porque as especialidades saíram da capital e foram até o interior. Não por isso. Mas porque os processos estão burocratizados e não estão fluindo. Nesse sentido, nós sabemos então que a decisão tomada é uma decisão de reconhecimento do caos. E uma tentativa de mudar esse cenário. Se o remédio adotado será um remédio adequado, os próximos meses dirão. Agora, deputado, eu perguntei para o deputado Zé Bistene e vou repetir a pergunta para o senhor. O governador falou durante reiteradas vezes a respeito da existência de um cartel na saúde. E ele vai e demite só o secretário. Como se ficou parecendo que o secretário Alisson era o responsável, o chefão de um cartel, não ficou? Quando o governador fez essa afirmação pela primeira vez, Às vezes, no calor de uma entrevista ou na pressão do cotidiano, você pode usar uma expressão inadequada, uma espécie de falha, quando se afirma coisas que não são utilizadas as palavras adequadas. Mas isso foi reiterado, posteriormente, em um programa de rádio. Onde eu citei um tempo maior e ali o governador é entrevistado, inclusive, pelos seus repórteres de confiança, inclusive pela rádio pública do governo. E ontem, quando da mudança do secretário, também foi feita referência a esse cartel. Então, acredito que é chegada a hora do governador adotar as medidas. Ele pode estar adotando medidas e ainda não a ter anunciado, mas se existe um cartel é porque existem muitos envolvidos. E se existem muitos envolvidos, eles precisam ser substituídos imediatamente. Ou então, pare-se de falar em cartel. Deputado, o senhor acredita que a troca, a substituição de secretário, tem por objetivo final a privatização da saúde? Eu acredito que existe hoje, dentro do governo, uma convicção, e é uma convicção equivocada, de que vai melhorar os serviços de saúde e se privatizar os serviços. Se tomarem essa atitude, será um erro histórico. Será um caos. Um erro e um caos. Nesse sentido, não se fará esse processo sem um profundo debate nessa casa e a nossa resistência. Nós vamos lutar aqui contra esse processo de terceirização e de privatização da saúde. O Estado é que tem que cuidar. Se tem gestores que são incapazes de dar resposta, troca os gestores. Se tem alguém que é incapaz de acelerar um processo de aquisição de medicamentos, façam valer o estado de calamidade pública. Já tem, né? Já tem o estado de calamidade pública. É só agilizar os processos. Se tem alguém que ganha processo licitatório e não entrega o medicamento, denuncie, proíba de participar de processos, inabilite as empresas e venha a público tratar do assunto. Agora não dá pra construir o caos pra justificar depois a entrega de um filão de negócios com a saúde do povo. Aí nós não permitiremos. Deputado, pra que se efetive a privatização do serviço de saúde, precisa passar pela Assembleia Legislativa? Precisa do aval dos deputados? Precisa do aval dos deputados. Não se faz isso na canetaça e nem no canetaço. É preciso que um projeto de lei venha pra cá, que aqui seja debatido, que seja discutido em comissões, que seja votado no plenário sobre a luz do dia. Ok, muito obrigada, deputado Edivaldo Magalhães. Portanto, aí, mais informações, né? A gente esmiuçando aqui esse assunto da questão da saúde no estado do Acre. Aqui no Notícias da Hora, você sempre sabe de tudo em tudo.